Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Wermerson, para nós trabalharmos o que? Literatura e como eu sempre costumo dizer a vocês, para nós conhecermos novos autores, novas histórias, para nós viajarmos para lugares que a gente já conhece ou para lugares que a gente não conhece e por que não falar de histórias que a gente também já conhece, reviver algumas histórias. Então é gostoso você ficar revivendo algumas histórias. Será que em algum momento da sua vida, ainda a sua vida, em algum momento da sua vida, você lê um livro mais de uma vez? Já aconteceu isso de você pegar, ler o livro, gostar muito daquele livro e ler o livro novamente? Então é gostoso você ficar revivendo essas histórias. E claro que a literatura nos permite isso. E o bacana de nós revivermos histórias é o quê? É que cada vez que a gente faz a leitura novamente do mesmo texto, da mesma obra literária, nós vamos ver com outros olhos, porque a gente vai adquirindo conhecimentos externos e isso enriquece cada vez mais a gente como leitor. Mas a gente vai falar, é claro, de literatura hoje. Mas eu tenho uma pergunta para vocês e é uma pergunta bem interessante. Olha só. Você já teve uma experiência de sorte? Já aconteceu alguma coisa com você que você pensou assim, nossa, isso foi pura sorte? E você acredita que algumas pessoas têm mais sorte que as outras? Você já ouviu em algum momento aí da sua vida? Até mesmo aí das pessoas que estão próximas a você, no seu ambiente social. Você já ouviu as pessoas falarem assim, nossa, mas fulano tem sorte. Será que é sorte mesmo que acontece? Será que você é uma dessas pessoas que tem sorte? Você já vivenciou aí essa experiência de sorte? É interessante a gente pensar e, olha só, é importante a gente lembrar que ter sorte não quer dizer ter dinheiro. São coisas diferentes. Não necessariamente aquela pessoa que teve sorte em alguma coisa, sei lá, naquele dia que você está vivendo ali, você teve sorte porque aconteceu alguma coisa. Ah, você teve sorte de levar um guarda-chuva quando ninguém levou um guarda-chuva e choveu no dia. Foi sorte, você pensou ali, teve aquele seu dia de sorte. Quando a gente começa a pensar nessas pequenas coisas de sorte, a gente vê que a gente tem, sim, sorte todos os dias, né? E sim, às vezes acontece algumas coisas com mais pessoas e a gente vê acontecendo todas aquelas coisas e parece que não está acontecendo com a gente. Mas, enfim, a gente vai falar hoje do quê? De sorte. Por isso que eu comecei a conversar com vocês sobre essa questão da sorte. E agora a gente vai conversar sobre as nossas histórias de leitura. Olha só, você já leu algum texto de literatura fantástica? Qual ou quais características você acredita fazer ou fazerem parte desse gênero literário? Então, olha só como é a pergunta. Você já leu algum texto de literatura fantástica? Se vocês perceberam, aqui na mesa tem vários exemplos aí dessa literatura fantástica. Mas para ser uma literatura fantástica, né? Para eu reconhecer. Peguei um texto, li aquele texto e disse, nossa, isso é um texto de literatura fantástica. O que precisa ter? Como que você imagina que essa literatura fantástica deva ser escrita? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever aí no seu caderno o que você pensa sobre isso. E eu já volto. Atenção 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 Música Música Então, conseguiu colocar aí uma ou mais características que você imagina que deva ter ali no texto de literatura fantástica, desse gênero textual, né? Literatura fantástica. Eu não vou dar as respostas para vocês. O que nós vamos fazer? Lá no final da nossa aula, ainda hoje, no final da nossa aula, depois que nós fizermos a leitura do texto de hoje, a gente vai ver se as características que você colocou aí no seu caderno ou que você pensou, se tem nesse texto que eu vou apresentar para vocês. Mas, claro, que antes de apresentar o texto, eu vou apresentar quem? Vou apresentar a pessoa que escreveu o texto. Ou seja, vamos conhecer a nossa autora de hoje? Olha só, a nossa autora de hoje é a J.K. Rowling, nascida em 1965. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa autora. Ela é o nome conhecido. E se vocês perceberam, nós temos aqui o Harry Potter, que é aquilo que fez essa nossa autora ser tão famosa. Mas eu trago uma curiosidade para vocês. Você sabia que a autora da saga Harry Potter também escreve outros gêneros literários e possui o pseudônimo de Robert Galbraith? Vocês sabiam disso? Olha só, nós temos o quê? A nossa autora de Harry Potter. Quem é a nossa autora de Harry Potter? J.K. Rowling. Nós temos essa nossa autora. Ela escreve outras coisas. Não escreveu somente o Harry Potter. Pode ser que o Harry Potter seja a obra mais famosa dela? Pode ser. Mas ela também escreve outras obras. E olha que bacana, ela também escreve com o pseudônimo. O que é o pseudônimo? Ela inventou ali um outro nome para assinar as obras. Então a pessoa pega, lê outro nome como autor. Não é interessante? E ela colocou ali um autor, o Robert. Trouxe para vocês, olha só, para vocês conhecerem, a obra, uma outra obra da J.K. Rowling, que é chamada de Morte Súbita. O que é essa Morte Súbita? O que ela traz na história, esse livro Morte Súbita? Conta a história de uma cidade em guerra. Uma guerra de classes, credos, gerações e interesses. Olha só que interessante. A nossa autora lá ficou conhecida, sim, pelo Harry Potter. Ficou conhecida, sim, por ele. Mas depois, ela escreveu uma literatura, não somente ali para o Infanto Juvenil. Ela escreveu, sim, uma literatura mais adulta. Tanto que esse, A Morte Súbita, já é uma literatura mais adulta. E, já que ela tem aquele pseudônimo, lembra o pseudônimo do Robert? Já que ela tem esse pseudônimo, o que será que essa pessoa escreve? Olha só o que eu trouxe para vocês conhecerem. Algumas obras sob esse pseudônimo. O chamado do Cuco, vocação para o mal e o bicho da seda. É bem interessante essas obras. Trouxe essas três obras, tem mais. Não são somente essas três. Mas é bem interessante porque trata do quê? De investigação. Então, nós temos ali o detetive, né? Vai fazer uma investigação. Que é um gênero totalmente diferente daquele que ela foi conhecida. Que é aquele gênero fantástico. Ela ficou conhecida por esse gênero fantástico. Mas agora, ela já escreve sob o pseudônimo com outro, já tratando sobre outros assuntos. Não é interessante? Agora, eu vou trazer para vocês algumas imagens. Observe as imagens e tente adivinhar o título do conto que leremos. Hoje nós faremos a leitura de um conto. Então, você vai observar as imagens e escrever aí como que você acha que chama o título. Olha só as imagens. Então, eu tenho essa imagem. Não vou falar nenhuma palavra, certo? Nós temos essa imagem e temos também essa outra imagem. E então, qual o título do conto? Viram as duas imagens? Vou mostrar novamente para vocês. Olha só. Tenho essas duas imagens. Vou deixar aí. Apenas para vocês pensarem qual é o título do conto. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Vamos lá. 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 Tá. Tão claras tão objetivas ali. Qual é o título do conto? Diz aí. Pua leve. Eu tenho. Essa imagem. O que é essa imagem? É uma fonte. Essa imagem é uma fonte. E eu tenho também essa outra imagem. O que é essa outra imagem? Essa imagem é um trevo. Um trevo ali de quatro folhas. Ah professor. Eu escrevi exatamente isso aqui no meu caderno. Eu escrevi a fonte do trevo de quatro folhas. Mas o trevo de quatro folhas, ele tem o quê? Ele tem ali um simbolismo. Se você tiver o trevo de quatro folhas, se você encontrar ou se você ganhar um trevo de quatro folhas, vai te trazer o quê? Te traz a sorte. Por isso, o nosso conto de hoje, ele é a fonte da sorte. Olha só, é um livro de contos. Os contos de Beedle, o Bardo. Esse livro de contos. Ele tem ali cinco contos. Escolhi esse, a fonte da sorte, para a gente trabalhar essa leitura, pensando nesse texto fantástico. É um livro bem bacana. Todos os contos são muito bons. Todos os contos vão trazer ideias, reflexões para a nossa vida real. Esses contos vão trazer. E é interessante que este livro aqui, os contos de Beedle, o Bardo, ele é comentado, é falado sobre este livro, nesta, nesses outros livros aqui, que são os livros do Harry Potter. Não é interessante? Eu tenho, então, este livro aqui, dentro destes livros aqui. Inclusive, um dos contos, bem interessante, vai trazer ali todo o enredo, mostrando até, dando nome para um dos livros do Harry Potter. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura completa desta obra, os contos de Beedle, o Bardo, indico para vocês. É uma leitura bem bacana. E se você gosta, claro, de literatura fantástica. Lembra que a gente começou a falar sobre isso? Se você gosta dessa literatura, claro que não pode ficar de fora quem? O nosso conhecido Harry Potter, tão famoso, esse bruxo. E antes de nós começarmos a leitura, se você tivesse acesso a uma fonte da sorte, quais seriam os seus desejos de sorte? Olha só, você tem acesso a essa fonte da sorte. O que você ia pedir para ela? Vou dar um tempinho para você elencar, não só um, mas todos aqueles desejos que você acha que poderia pedir. E eu já volto. E eu já volto. E eu já volto. E então, o que você pediria ali para aquela fonte da sorte? Olha, confesso para vocês que eu ia pedir muita coisa, muita coisa passa pela minha cabeça que eu poderia pedir. E será que você marcou um, dois, três? Será que deu tempo de você marcar todos aqueles que você quisesse, né? Que você pensou ali que você poderia pedir? Então, claro que você, como você já me conhece, sabe que eu sou curioso e eu fico curioso para saber o que você poderia pedir ali, o que você queria pedir para essa fonte da sorte. Mas então, vamos começar a nossa leitura. Convido você para acompanhar a leitura comigo. Olha só. No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muros altos e protegido por poderosa magia, jorrava a fonte da sorte. Uma vez por ano, entre o nascer e o pôr do sol do dia mais longo do ano, um único infeliz recebia a oportunidade de competir para chegar à fonte, banhar-se em suas águas e ter sorte a vida inteira. No dia aprazado, centenas de pessoas viajavam de todo o reino para chegar ao jardim antes do alvorecer. Homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e velhos, dotados ou não de poderes mágicos, reuniam-se no escuro, cada qual na esperança de ser o escolhido para entrar no jardim. Três bruxas, com seus problemas e preocupações, encontraram-se nas cercanias da multidão e contaram umas às outras suas tristezas enquanto esperavam o sol. A primeira, cujo nome era Asha, sofria de uma doença que nenhum curandeiro conseguia eliminar. Ela esperava que a fonte fizesse desaparecer os seus sintomas e lhe concedesse uma vida longa e feliz. A segunda, cujo nome era Altena, tivera sua casa, seu ouro e sua varinha roubados por um bruxo malvado. Ela esperava que a fonte a aliviasse de sua fraqueza e pobreza. A terceira, cujo nome era Amata, fora abandonada por um homem a quem amava profundamente e acreditava que seu coração partido jamais se recuperaria. Esperava que a fonte aliviasse sua dor e saudade. Apiedando-se uma das outras, as três mulheres concordaram que, se lhes coubesse a chance, elas se uniriam e tentariam chegar à fonte juntas. Então, a gente tem essa primeira parte desse conto, a fonte da sorte. E vocês viram que já traz ali essas nossas personagens bruxas. Então, traz essas três personagens bruxas. Por que bruxas, professor? Porque, é claro, lembra que lá no início do nosso conto eu havia dito para vocês que foi retirada desta obra aqui, que está dentro desta outra obra lá do Harry Potter. Então, claro que vai ter menção a bruxos. Então, por isso que nós temos ali já essas três personagens bruxas. Convido vocês para nós nos anteciparmos. Olha só, sabendo que só uma pessoa era escolhida por ano, como as três bruxas poderiam chegar à fonte? Lembram que lá no início da nossa história, diz que era uma pessoa por ano, no dia mais longo do ano. Somente uma pessoa. Mas as três bruxas estão juntas e as três bruxas pretendem chegar a essa fonte. Como que isso poderia acontecer? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Música 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 Então, como isso poderia se dar? Como essas bruxas poderiam chegar? Será que vão chegar essas três bruxas lá no final? Será que elas vão brigar? Será que vai ter algum problema? Já que é uma pessoa só? Se fosse você, você estaria ali no meio dessas três pessoas. Você fosse uma dessas pessoas. Como que... o que você já ia pensando a respeito, sabendo que só uma poderia chegar? O que você faria nesse lugar, nessas bruxas, se você estivesse junto com elas? Qual seria a sua atitude? Mas vamos continuar a nossa história para a gente saber, então, o desenrolar disso, como que isso vai acontecer. Então, acompanhem comigo. Olha só. O primeiro raio de sol rasgou o céu e uma fresta se abriu no muro. A multidão avançou, cada pessoa exigindo aos gritos a bênção da fonte. Plantas rastejantes do interior do jardim serpearam pela massa ansiosa e se enrolaram na primeira bruxa. Ela agarrou o pulso da segunda bruxa, Alteda, que segurou com força as vestes da terceira bruxa, a mata. E a mata se enredou na armadura de um cavaleiro de triste figura que montava um cavalo esquelético. As plantas rastejantes puxaram as três bruxas pela fresta do muro e o cavaleiro foi derrubado do seu jinete atrás delas. Os gritos furiosos da multidão desapontada se ergueram no ar matinal e silenciaram quando os muros do jardim se fecharam mais uma vez. Asha e Alteda se zangaram com a mata, que acidentalmente trouxeram junto o cavaleiro. Apenas um pode se banhar na fonte. Já será bem difícil decidir qual de nós será sem adicionar mais um. Chamo a atenção de vocês para essa confusão que aconteceu ali. Então, abriu ali o muro, foram puxados as três bruxas. Mas por que as três bruxas? Porque viram que uma foi levando a outra e ainda mais a última acabou levando mais uma pessoa. Então, o que já era difícil, como ela mesma comenta, já era difícil para as três, porque ia ter que decidir entre as três quem ficaria ali com a fonte. Agora entrou mais uma pessoa, essa quarta pessoa. Será que essa quarta pessoa vai atrapalhar a nossa história? Será que essa pessoa vai ser a responsável pela sorte para ganhar ali da fonte? Será que é isso que vai acontecer? Lembram daquela pergunta que eu fiz para vocês não há muito tempo? Sabendo que só uma, como as três bruxas poderiam chegar? Foi assim que você pensou que ia acontecer? Que as três iam chegar mesmo? Ou você pensou diferente? Pensou que ia acontecer alguma coisa e não ia poder entrar ali para ir até essa fonte? Mas nós vamos continuar a nossa história. Por quê? Elas entraram, certo? Mas ainda não chegaram na fonte, precisam chegar até ela. Então, tem um caminho a ser percorrido. Então, vamos lá? Acompanhem comigo. Ora, o cavaleiro azarado, como era conhecido nas terras além muros, observou que as mulheres eram bruxas. E não sendo ele dotado de magia, nem de grande perícia em torneios e duelos com espadas, nem de nada que o distinguisse como homem não mágico, ficou convencido de que não havia esperança de chegar à fonte antes das três mulheres. Anunciou, portanto, sua intenção de sair do jardim. Ao ouvir isso, a mata se aborreceu também. Medroso! Ela o censurou. Desembanhe sua espada, cavaleira, e nos ajude a atingir a nossa meta. E assim, as três bruxas e o infeliz cavaleiro se aventuraram pelo jardim encantado, onde ervas raras, frutos e flores cresciam em abundância à margem de caminhos ensolarados. Eles não encontraram obstáculo algum até alcançar o sopé do morro em que se erguia a fonte. Ali, enrolado na base do morro, havia um monstruoso verme branco, inchado e cego. A aproximação do grupo, ele virou uma cara feia e mal cheirosa e proferiu as seguintes palavras. O cavaleiro azarado sacou a espada e tentou matar o bicho, mas a espada se partiu. Então, Alterda atirou pedras no verme, enquanto Asha e Amata experimentaram todos os feitiços que poderiam subjugá-lo ou hipnotizá-lo. Mas o poder de suas varinhas não foi mais eficaz do que a pedra da amiga ou a espada do cavaleiro. O verme não quis deixá-los passar. Então, paro novamente a leitura pra gente pensar nessa história. Então, vocês viram que vai ter, tudo indica que vai ter obstáculos a serem vencidos até chegar à fonte. E nós temos esse primeiro obstáculo desse verme, que ele diz ali aquelas palavras, né? Pague-me a prova de suas dores. E eu já te convido pra gente tentar aí pensar a respeito dessa história. Então, por que você acredita que o cavaleiro e as bruxas não conseguem derrotar o monstro? Viram que nenhum deles conseguiu derrotar o monstro. Mas por que será? Vou dar um tempinho pra você pensar e eu já volto. Música Música E então, conseguiram relembrar da história? Por quê? Porque tem algo muito importante por eles não terem conseguido ali se livrar desse monstro. Mas nós vamos continuar a história e vocês, com certeza, vão chegar à conclusão. Então, olha só, acompanhem comigo. O sol foi subindo sempre mais alto no céu e Acha, desesperada, começou a chorar. Então, o enorme verme encostou o focinho no rosto dela e bebeu suas lágrimas. Saciada a sede, o verme deslizou para um lado e sumiu por um buraco no chão. Então, agora, a gente tem sim a resposta de como deveria ali se livrar do monstro. Lembra que ele diz para pagar com as dores? E as lágrimas, elas estão simbolizando o quê? As dores. E quando ele ali bebeu dessas lágrimas, ele simplesmente saiu. Não adiantava feitiço, não adiantava espada ou não adiantava qualquer outra coisa. Porque ele queria mesmo as dores e nós tivemos ali aquela que chorou e essas dores se transformaram em lágrimas e saciou o nosso monstro. Então, primeiro desafio cumprido pelas bruxas e o cavaleiro. Vamos continuar. Olha só. Exultantes com o sumiço do verme, as três bruxas e o cavaleiro começaram a subir o morro, certos de que chegariam à fonte antes do meio-dia. A meio caminho da subida íngreme, porém, eles encontraram palavras gravadas no chão. Paguem-me os frutos do seu árduo trabalho. O cavaleiro azarado apanhou sua única moeda e colocou-a na encosta reovada, mas ela rolou para longe e se perdeu. As três bruxas e o cavaleiro continuaram a subir e, embora tivessem andado durante horas, não avançaram um único passo. O topo continuava distante e a inscrição permanecia no chão diante deles. Todos se sentiram desanimados quando viram o sol passar sobre suas cabeças e começar a declinar em direção ao longínquo horizonte, mas Altedra andou mais rápido e, empenhando mais esforço do que os demais, estimulava-os a seguir seu exemplo, embora tão pouco avançasse na subida do morro encantado. Coragem, amigos! Não fraquejem! Gritava ela, enxugando o suor do rosto. À medida que as gotas caíam, cintilantes, na terra, a inscrição que bloqueava o caminho desaparecia e eles descobriram que podiam prosseguir. Então, de novo, agora nós temos o segundo desafio. Eles podem prosseguir. Lembra que era do ar do trabalho e o suor, né? O suor do rosto representando esse ar do trabalho era o segredo para poderem continuar. Então, segundo desafio cumprido. Até agora está indo tudo bem. Será que vai ser assim que vai chegar lá no final? Será que foi assim que você estava pensando? Mas vamos continuar que, com certeza, nós vamos descobrir. Olha lá. Encantados com a remoção do segundo obstáculo, correram para o alto mais rápido que puderam, até que, por fim, avistaram a fonte, refugindo cristalina em meio à árvore e flores. Antes de alcançá-la, no entanto, encontraram barrando seu caminho um riacho que circundava o topo do morro. No fundo da água transparente havia uma pedra lisa com as seguintes palavras. Pague-me o tesouro do seu passado. Estas são as palavras. E agora, é claro que a gente já sabe como é que funciona, que precisa, né? Passar por esses obstáculos, passar por esses desafios e que muita coisa, muita coisa, não é exatamente do jeito que está escrito. A gente tem que compreender o que esses desafios estão querendo. Então, por isso, eu te convido para a gente se antecipar na história. Olha, se o cavaleiro e as bruxas carregavam poucas coisas, como ele e ela, elas poderiam entregar o tesouro do seu passado? Olha só, o desafio, o obstáculo está pedindo o tesouro do passado, mas elas não estão carregando nada. E agora, será que eles vão passar por esse obstáculo? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. E agora, será que eles vão passar por isso? E agora, será que eles vão passar por isso? E então, será que você pensou nessa questão que o tesouro pode não ser esse tesouro, como a gente está acostumado, esse valor, né? Esse valor no sentido financeiro, será que você pensou nisso? Vamos continuar a história que a gente vai descobrir, que afinal, eles precisam entregar esse tesouro para conseguir chegar à fonte. Então, olha só, o cavaleiro azarado tentou atravessar o curso d'água flutuando sobre seu escudo, mas afundou. As três bruxas o tiraram de dentro do riacho e tentaram saltar por cima da água, mas o riacho não as deixou atravessar e todo o tempo o sol ia abaixando o céu. Eles começaram, então, a refletir sobre o significado da mensagem na pedra e a mata foi a primeira a compreendê-la. Apanhando a varinha, apagou da mente todas as lembranças dos momentos felizes que passaram com o seu amor desaparecido e deixou-as cair na correnteza. O riacho as levou para longe, deixando aparecer pedras planas e, finalmente, as três bruxas e o cavaleiro puderam atravessar em direção ao topo do morro. A fonte refugiu diante dos quatro, emoldurada pelas ervas e flores mais raras e mais belas que jamais tinham visto. O céu coloriu-se de vermelho e chegou a hora de decidir qual deles iria se banhar. Então, paro novamente a nossa história para a gente conversar. Olha só, a gente sabe que só uma pessoa pode chegar a essa fonte. A gente precisa se banhar nessa fonte antes do pôr do sol e o tempo está passando antes do pôr do sol. Mas agora eles precisam decidir por qual você decidiria. Se fosse para você escolher ali, qual dos quatro você decidiria? Ah, você merece chegar a essa fonte? Você merece chegar a essa fonte? E como que isso será que vai se desenrolar? Porque em algum momento essa decisão vai ter que ser tomada. Pelo menos é o que a gente imagina. Por isso, nós vamos continuar a nossa história. Olha só. Antes, porém, que chegassem a uma conclusão, a Franzina Asha tombou no chão. Exausta com o esforço da subida, estava à beira da morte. Seus três amigos a teriam carregado até a fonte. Mas Asha, em agonia mortal, lhes pediu que não a tocasse. Então, Altedra se apressou a colher as ervas que julgou mais úteis, misturou-as na cabaça de água do cavaleiro azarado e levou a poção à boca de Asha. Na mesma hora, Asha conseguiu se pôr de pé. Além disso, todos os sintomas de sua terrível enfermidade tinham desaparecido. Estou curada, exclamou ela. Não preciso da fonte. Deixem Altedra se banhar. Altedra, porém, estava ocupada colhendo mais ervas em seu alvental. Se fui capaz de curar essa doença, posso ganhar muito ouro. Deixem a mata se banhar. O cavaleiro azarado se inclinou e com um gesto indicou a fonte à mata. Mas ela sacudiu a cabeça. O riacho tinha lavado todos os seus desapontamentos de amor. E ela percebia agora que o antigo amado fora insensível e infiel e que era uma grande felicidade ter se livrado dele. Bom cavaleiro, o senhor deve se banhar em recompensa por toda a sua nobreza, disse ela ao cavaleiro azarado. Então ele avançou a armadura timindo aos últimos raios do sol poente e se banhou na fonte da sorte. Admirado por ter sido escolhido entre centenas de outros e atordoado com a sua inacreditável fortuna. Quando o sol se pôs no horizonte, o cavaleiro azarado se ergueu das águas, sentindo-se glorioso com o seu triunfo. E se atirou, ainda vestindo a armadura enferrujada, aos pés de a mata, a mulher mais bondosa e bela que já contemplara. Alvoroçado com o sucesso, pediu sua mão e seu coração. E a mata, não menos feliz, percebeu que encontrara um homem que merecia os dois. As três bruxas e o cavaleiro desceram o morro juntos, de braços dados, e os quatro levaram vidas longas e venturosas. Sem jamais saber, nem suspeitar, que as águas da fonte não possuíam encanto algum. E assim a gente termina esse conto, a fonte da sorte. E chamo a atenção de vocês para esse finalzinho. As águas da fonte não possuíam poder algum. Então, gostaram desse conto? Acharam esse conto interessante? Foi assim que você pensou que poderia ser esse conto? Foi assim que você imaginou? Em algum momento passou pela sua cabeça que seria o cavaleiro que chegaria ali até a fonte e que seria dado de bom grado ele conseguir entrar na fonte, porque todos foram passando a oportunidade de chegar na fonte até chegar nele. Então, foi dado de bom grado. Não teve briga, não teve discussão, chegou ali até ele. E ele, que lá no início ele foi trazido para dentro ali desse jardim por acaso, porque foi a bruxa que pegou ele. O que você achou do final, desse final da história? E da reflexão que o conto nos traz sobre esta questão, sobre essa questão de a água não ter poder algum. O que você achou disso? Você acha que tem, sim, uma reflexão, um pensamento sobre isso? Será que pode ser ali trazendo para nós, né? Ali uma metáfora a respeito de muitas coisas que a gente passa pensando sobre a sorte. Mas nós vamos pensar ainda mais, ok? Existe uma obra, existe uma obra literária, na qual os personagens buscam por algo e descobrem que aquilo que buscavam eles já possuíam. Qual é essa obra? Eu vou dar um tempinho para vocês, para vocês pesquisarem. Acredito que aí só com essas palavras vocês conseguem pesquisar e chegar à obra. Ou mesmo, se você já leu essa história, com certeza você sabe qual é. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. E então, será que você conseguiu chegar à conclusão de qual é essa outra história, qual é essa outra obra que traz ali personagens que buscam algo, mas que eles já possuem esse algo que ele está buscando? Confesso para vocês que é uma obra que eu gosto bastante, me divirto com a leitura desta outra obra. E qual poderia ser? Olha só, eu tenho O Mágico de Oz. O que é O Mágico de Oz? O Mágico de Oz foi escrito por L. Frank Baum e narra a história de Dorothy, o Homem de Lata, o Leão Covarde e o Espantalho, cada qual com seus desejos. É interessante, é muito interessante nessa obra O Mágico de Oz. Por quê? Porque nós temos esses personagens que busca, cada um busca uma coisa. Cada um dos personagens estão buscando uma coisa. Mas essa coisa que eles estão buscando, eles depois, lá no final da história, a gente descobre que eram coisas que eles já possuíam. Sim, o Leão Covarde tinha coragem, sim. Então, são coisas que buscam. Será que você é uma dessas pessoas que busca coisas, né? Às vezes longe de você e você não percebeu que essa coisa está em você? Assim como aconteceu na nossa história A Fonte da Sorte e assim também como acontece aqui na obra O Mágico de Oz, que eu deixo como indicação para vocês. Ok. Lá no início, bem lá no início, eu havia perguntado para vocês quais poderiam ser as características de uma obra fantástica. Esse texto que nós lemos, A Fonte da Sorte, sim, é da literatura fantástica. Você conseguiu reconhecer algumas características? Será que você percebeu aqui na mesa que eu tenho uns exemplos dessas obras de literatura fantástica? Será que você já leu algum deles? O Senhor dos Anéis, o Nárnia, Percy Jackson. Será que você já leu algum desses? Será que você consegue fazer ali uma ligação entre o que pode ter nessas obras de literatura fantástica? Porque na literatura fantástica nós vamos ter o quê? Nós vamos ter magia, nós vamos ter coisas fantásticas, nós vamos ter bastante magia. Isso acontece muito nessa literatura fantástica, essa literatura de fantasia. Então a gente vai ter também outros reinos, né? A criação de outros reinos é também uma outra característica. E nós temos, assim, uma infinidade de exemplos dessa literatura fantástica. Desde obras muito antigas, né? Como O Senhor dos Anéis, que é uma obra bem mais antiga, até mais recente, né? Seja o Harry Potter ou seja uma outra saga que você conheça dessa literatura fantástica. Por quê? Porque a literatura fantástica nos faz viajar ainda mais, porque a gente tem que criar em nossa mente o que esses ambientes. Porque vocês viram que lá na história fala o bicho, né? O verme branco. Então a gente precisa criar na nossa mente como isso seria, como que seria esse verme branco. Então a literatura fantástica, ela pede que a gente faça muito mais pela leitura. Porque são coisas que a gente ainda não conhece, lugares que a gente não conhece, monstros que a gente não conhece. Mas, enfim, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tenha gostado do nosso texto e tenha gostado também de saber que o Mágico de Oz tem ali mais ou menos essa mesma ideia do texto A Fonte da Sorte. Por hoje eu fico por aqui, mas espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!